Um homem que não teve a identidade revelada foi preso por porte ilegal de arma de fogo do Parque São Jorge, Zona Sul de Teresina. Ele portava uma pistola calibre 380 que usava para fazer a segurança de uma boca de fumo. Aí, Tony Black. Tony Black traz a informação. Olho de águia, voa alto, pia e amostra. Essa viatura pertence a Rony e policiais lotados exatamente neste batalhão estavam fazendo trabalho diário na zona sul da capital do estado do Piauí quando foram informados da presença de um homem que estava ali exatamente dando guarita ou segurança a homens faccionados. O mesmo se chama Alex Josep Evanzerista Oliveira. E quem tem detalhes desta missão da Rony é o comandante da mesma, Coronel Ivan. Coronel, como é que tudo aconteceu? Nossa viatura do batalhão Rony, fazendo um patrulhamento de alto risco, se deparou com esse indivíduo em atitude suspeita na zona sul de Teresina. Esse indivíduo estava portando uma pistola calibre 380, estava fazendo a segurança de uma boca de fumo lá. Ele, ao avistar a nossa guarnição, tentou empreender fuga, mas os ronyanos fizeram aquele acompanhamento e aquela abordagem tática não deu outra. Foi preso, foi desarmado, foi conduzido para a central de flagrante e está à disposição da justiça do estado do Piauí. O Alex Josep, um homem de alta periculosidade, agora à disposição da própria justiça. Sim, é mais um indivíduo aí que nós tiramos das ruas aqui de Teresina, um indivíduo faccionado, um indivíduo com extensa ficha criminal aí no mundo do crime. E o nosso trabalho é esse, proteger a sociedade e tirar de circulação esses indivíduos nocivos ao convívio social. Essa arma encontrada com eles, Coronel, é uma arma restrita? É uma arma que possivelmente esteja envolvida aí, Black, em vários crimes aqui na cidade de Teresina, mas com certeza ela vai ser periciada aí pela perícia e com certeza vai subsidiar vários inquéritos aqui na cidade. Prancelio Souza, meu cinegrafista, a entrevista com o comandante da Rony, Coronel Ivan da Lente, e estou na tela da TV Antena 10. É isso aí, Tony Black, é isso aí, garoto, olha o cara, a segurança, olha, olha aí, meu irmão, olha esse pau de fogo aí, especial, papai. Respeita, hein? Respeita pistola, meu filho, municiada toda, hein? Não está preparado aí para uma confusão grande. Respeita, meu filho, municiada toda, hein? Respeita, meu filho, municiada toda, hein? Respeita, meu filho, municiada toda, hein? Respeita, meu filho, municiada, hein?